E no fim da tarde de ontem, duas crianças morreram e uma ficou ferida depois de serem atropeladas na rodovia AM010, próximo a Rio Preto da Eva. As vítimas estavam voltando da escola para casa. Quando elas desceram do ônibus, tentaram atravessar a rodovia e acabaram sendo atingidas por uma Kombi. Os populares tentaram lixar o motorista e o passageiro do veículo. O condutor fugiu, mas o outro suspeito foi preso e apresentado na delegacia da cidade. E olha, na manhã de hoje, uma briga entre um casal terminou com a casa incendiada no Santa Luzia, zona sul de Manaus. Ninguém ficou ferido. O incêndio foi nesta casa no Beco Branco e Silva. Dona Maria mora ao lado. Ela disse que dormia com os filhos quando sentiu o cheiro da fumaça. Moro naquela casa lá. Aí quando eu vi o fogo entrando para dentro de casa, saí desesperada com o meu filho lá de dentro. Segundo testemunhas, o incêndio foi por volta das nove e meia da manhã deste sábado e teria começado depois de uma briga entre o casal que mora aqui nesta casa. O fogo se alastrou rápido e deixou os moradores em pânico. Começou por uma briga de um casal que mora na casa que pegou fogo e aí o que a gente sabe, pelo que a gente ouviu, foi que o esposo da moça incendiou o colchão dentro do quarto, após uma briga que eles tiveram e ele trancou a casa e foi embora. Segundo o corpo de bombeiros, 3 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O imóvel teve perda total. Ninguém ficou ferido. E foi identificado o cômodo de onde haviam as chamas. Tinham chamas dentro do cômodo do quarto do morador, da vítima. Fizemos o combate, utilizamos aproximadamente 3 mil litros de água. Fizemos a abertura de todas as janelas para a saída da fumaça, para que a população se acalme. O casal que morava de aluguel não estava no local. A polícia vai investigar o caso. Em comemoração aos 35 anos do Emoã, um evento vai ser realizado daqui a pouco, às 7h30 da noite, na Ponta Negra. A celebração vai contar com muita música religiosa, pé de serra, cantores internacionais e a presença do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A expectativa é que mil pessoas compareçam à festa. Em cumprimento à decisão judicial de recuperação da Santa Casa de Misericórdia, foram iniciados pela Secretaria de Cultura os trabalhos de limpeza e isolamento do prédio. Os trabalhos no local começaram hoje cedo. A ação é da Secretaria de Estado de Cultura como medida de proteção do prédio histórico. A próxima etapa é para a lavagem e desinfecção da edificação e, posteriormente, a cobertura, uma cobertura provisória para que se haja uma proteção maior da edificação. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 25 dias. O investimento foi de R$ 154 mil. Depois de todo o processo de limpeza e isolamento do prédio da Santa Casa de Misericórdia, a ideia é que inicie os trabalhos de recuperação do local. Depois dessa revitalização, ainda não foi definido o que vai ser feito, mas isso não depende do governo do Estado. Porque esse não é um prédio do governo do Estado. Esse é um prédio particular em que a utilização era na questão da saúde e, provavelmente, através de convênios. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, está responsável pela obra. Foi uma determinação da Justiça Federal a pedido do MPF. Em instantes, colombiano é assassinado a terça dadas na estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. Você vai ver também que o terceiro melhor atleta de futebol do mundo é um amazonense. É daqui a pouco, não sai daí! Música Música